Fala meu povo, sejam todos muito bem vindos, eu sou Daniel Fábio e está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Começando a semana com o pé direito, trazendo para vocês mais uma oportunidade para você que gosta e curte o nosso canal Tem todo um excelente dia, uma excelente semana, que Deus abençoe os seus projetos E vamos aí começar mais uma semana com o pé direito, já pega aquele cafezinho, pão de queijo e vamos conferir mais esta oportunidade Nada mais nada menos do que um Marco Polo Paradiso 1450, isso mesmo, veículo bonito, imponente, olha só que carrão show de bola O veículo é ano 1993, modelo 1994, sobre o chassi Scania, é o K113 TL, veículo trocadão, bonito, imponente, rapaz que carrão show de bola Realmente uma máquina e tanto, carrão aí impecável aparentemente, nas fotos a gente vê, veículo com roda de alumínio Porta central, que traz um charme ao modelo, parte dianteira toda original, lateral sem qualquer dano Bonde pneu, carrão aí imponente, com janelas panorâmicas, então a gente vê o detalhe com as janelas escurecidas Possui também aquela questão ali, dos parabrisos, não, os retrovisores de G6 Do lado aí do motorista, a gente vê o detalhe também, veículo possui porta independente para o motorista Olha só, como ele é o que ele para, 1450, os maneiras são um pouco maiores, a gente vê o detalhe Uma capacidade muito boa de bagagem, para levar aí a encomenda do povo, né Detalhe para a parte traseira também, muito bonito, bem original, a gente vê que aquele veio que possui Aqueles furinhos na parte traseira, né, do ar-condicionado também, porém ele possui aquele ar-condicionado de teto Aquele aparelho, o normal, né, as lanternas também originais Aliamento perfeito, toda a traseira e a lateral, carrão bonito mesmo, né Outra foto pegando a lateral por inteiro, né, de forma geral A gente vê aí, que possui essa pintura, que é uma pintura bem utilizada, né A gente já postou aqui, acho que uns três veículos com esse tipo de pintura Não sei realmente quem é a proprietária dessa pintura, mas é uma pintura bem bonita, né Que chama atenção realmente e dá um aspecto bem bacana ao veículo, né De forma geral, a parte de cabine, olha só que carrão bonito, né, parte de cabine Ali o volante original, câmbio, tudo certinho ali, parte de painel A gente vê que possui também, como ele é banco, é, porta na, é, central, né A gente vê que ele possui na cabine aí também, é, poltronas, né Para dar um conforto aí para quem veio para o guia Ou até qualquer pessoa que queira ir aí na parte dianteira, né Viajar aí na boleia do, do, do paradiso, muito top Então, de forma geral, a parte de cabine muito novo, né Todos os apedrechos aí, carrão aí, é excelente Na parte, agora, de salão, a gente vê o detalhe aí do veículo Porta pacotes, possui ali, como é, no meio, né Aquele banheiro, o banheiro é bem na parte de entrada, né Como é aquela porta central Veículo com poltronas reclináveis, originais da linha G5, né GV, todo imponente com a parte de ar-condicionado de teto também Carrão aí, só não foi falar da quantidade de poltronas, né Infelizmente, eu vou ficar devendo a vocês Mais um veículo aí que, aparentemente, está muito bonito A parte interna, pessoal Agora, vamos conferir o preço, né O preço desta bela máquina O preço dele é de 85 mil reais, pessoal O veículo está em Brasília, no Distrito Federal Para você levar esta bela máquina Que é um Paradiso 1450 da geração 5, ano 93, modelo 94 Sobre chassi Scania K113 Então, 85 mil reais para você levar E quem quiser entrar em contato Está aqui na descrição do vídeo O link, o link do anúncio, tá Sempre lembrando a todos que o nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante do veículo Então, muito cuidado quanto a golpes, beleza Então, comente aqui abaixo, quero saber a sua opinião Comente aí o que você achou desta bela máquina, beleza Então, forte abraço a todos, espero que vocês tenham curtido Fiquem todos com Deus, uma excelente semana Deixar aqui alguns abraços para o pessoal Que sempre nos fortalece aqui no nosso canal Primeiramente, vamos dar um abraço lá para o Moarcy de Rolim de Moura, lá de Roraima Um abraço para o Rudy, lá de Joinville, Santa Catarina Um abraço também para o Neilton Nolaco de Brasília Um abraço também para o Vani Lopes, lá de Goiânia Um abraço também para o Beto Espíndolo, lá de Itaberaba, na Bahia Um abraço também para o Vinicius, lá de Porto Ferreira, em São Paulo Então, pessoal aí, sempre deixa o alô Sempre deixa o like, sempre fortalece a gente Meu, muito obrigado de coração E se você não for inscrito, já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo Tamo junto e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho